Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Se alguém puder colar na nave do bidão, eu ia avisar ele. Ele me puxar no PS. Boa! Bota agora tudo nas mãos do Kenzie, sozinho contra 3 e a chance brasileira de abrir o placar 1x0 Brasil. Chegadinha ali, drop já pune primeiro, agora é round econômico, vamos ficar de boa. Chate, avisa para o Fer que a gente está lá no teste da GC, se ele quiser brotar. Eu puxo ele aqui para a sala. Vamos ver. Agora começa, primeiro armado, começamos bem. Vai por ali, o Exit procurando, quase finaliza a smoke, mas acaba entrando direto na mira do Kenzie. Eliminado, mas era fake. Chamou a atenção de um lado, tentou puxar rotação, agora vem a entrada de verdade e o ressalto já tomou da S. Sai com 3 de HP, estava 100% de sobrevírio mesmo assim. Tem um 6 para o plant. A C4 vai ao chão agora, coloca ela ali. O jogador prepara a baguizinha de um lado, prepara a baguizinha do outro. Gasta tudo que pôde para poder jogar para frente ali junto do drop. O BR tem agora a oportunidade de segurar o tempo e o BRN zanem. Chega ali pelo meião. O timing pede, pode ser bom, mas o Norrie está de olho. Norrie deixou o companheiro morrer, mas faz a trade rapidamente. Agora, 4v3, não, 3v3 aqui que já caiu. O ressalto não está vivo. Ele agora já levou mais um drop. Entra em ação. E agora o ressalto que era o primeiro do Bob. É o último a tentar jogar. Será que ele vem? Será que ele vai? Ele só garante seu abate. Corre para as colinas. Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. E aí, olha o que é isso, cara. O cara é bem amigo do cara do replay? Não, o cara do replay acerta, velho. O cara do replay estava em dia. Nossa, essa grana na cara do Exit, hein. Vem a Avani também. Vai sumar com ela o Casey. Volte sempre, Casey. Desse jeitinho assim bem gostoso. Que o Exit já acabou com você. O Deco vai aparecendo agora. Caiu uma smoke. Dá para proteger ele ali na frente. E aí o Smoke tirou visão dele. Olha onde já foi o Exit, cara. Comendo os Smokes. Vai tentando criar uma bagunça por aqui. HE para Braithlock. Não! Maldade demais. O leque soltou a granada. Levou o Exit. A gente falou muito bem do Exit, né? Sem medo de jogar. O... E é importante, mano. Importante que o Capita aí está puxando a responsa. Quero ver energia também, mano. Aproveitar esse momento de 6 a 0. É, então se enfrentar um time que você nunca ganhou antes é complicado. Mas já enfrentar um time que você já enfrentou. Já teve... Perdeu a primeira vez, mas venceu as últimas duas. É bom, cara. Esse round de bidão é importantíssimo. A Aurora está tentando mudar o ritmo do jogo. Avançaram a água já. E se a gente conseguir punir aqui, eles começam a ficar sem opções, né? Tentamos avançar, perdemos. Jogamos passivo, perdemos. Estamos tomando de 7 a 0. Olha o baile. Fantástico, cara. Olha isso, velho. Eles estavam com a menos. Eles tentaram esse jogo, realmente, se deram muito mal. Fiz que beleza. A gente estava atento o tempo todo que estava rolando, velho. Nossa, 5 vivos possivelmente aqui no round. O que a gente tinha... O único... Temo mole? Temo. Vai vir a mole. Tem a molezinha. Apagou. Ele quer pagar ela, mas ainda assim está vendido no lance. Veio mais um juraio. O Teco ainda garante seu abate. Mas olha, a casa caindo. Safe pega ainda um leque. Sei lá onde que ele encontrou o leque vacilando. Gente. E aí, ó. Já entrando em choque, o North tentou somar. Nem o 7 a 1 vai acontecer. Tá com... Opa. Quanto não rola? E precisam tentar. É um 5x5. Sei. É difícil. Mas, cara, o jogo está 9 a 0. Vai tentar quando? Eles vão para cima. Nossa. Safe já puniu o primeiro jogador. Vai se posicionando aqui. Abre para pegar mais um. A casa cai. Vai cair o buru. Meus amigos. Amassado sem chance, irmão. Nossa. Está difícil de enxergar um mundo onde a Aurora consegue voltar nesse jogo. Porque tudo que eles tentam está mal. Talvez esse seja o mundo. Uma entre do North. 5x4. É o contrário, né? Encontrou uma maneira ali o North de abrir o caminho. E algo foi dificilmente dar para a Aurora, velho. Foi difícil de enxergar um todo para o IBR. Opa. Mais um. O drop também cai aqui agora. Agora, 2 kills de vantagem. A chance de sair o primeiro pontinho enorme. Tem nada da tabelada. Para dominar aqui esse espaço. Câmera passeando para ver a granada. Para ver o abate. Não, né? Um vezite ali. Caiu. Agora só o resto do BRN. Chance muito baixa do brasileiro. Que vai tentar punir. Mas acaba eliminado. 10x1. Saco. Agora, então. F3x0, né? Mas não pode descontrolar. Isso. BRN. Pune já o primeiro. Nori eliminado. É o AWP aqui da equipe. Pode jogar a AWP mais distante, né? Deixa a AWP para ser recuperada fácil também para esse cara. Tenta ter mais uma chance de pescar esse round. Ele vai guardar essa AWP até o fim do round. Ele não vai deixar, não. Olhos varados. Acho que só te viu alguma coisa. Mas mesmo assim, ele fica até o fim ali. Aí, o Exit faz uma bang. O drop sai do cantinho. Sai do casulo. Já apure mais um. Sem chance. Sem chance, irmão. Ei. Olha o BRN. Fala dele, chat. Por que que o BRN não jogou assim ontem, bidão? Que isso, pisse. Por que que o BRN não jogou assim ontem, velho? 11x1, velho. Três vezes já enfrentaram. Estão acostumados. Já venceram da última vez. É diferente a pegada. Enquanto tá rolando o pistol e tá rolando bala na cara, hein. Caem os brasileiros. Feio forte o pistol da Aurora. Confiante. Ainda existe o mundo, hein. Drop vai chegar agora. Vai somando. Vai tentando encontrar. Sem sucesso no HS. Mas agora, corrige. Derruba o Nori. BRN. Tem uma oportunidade também. Mas ele faz um desenho lindo, cara. Desenhou bem. Faz um desenho lindo na parede ali. Como seria o TR. O BR. Tá com um bang pro avanço. Veio a flash. O Nori escapou dela. Meu amigo, demorou o drop. Teve a chance de salvar o companheiro. O BRN se movimentou ali. Esquisito também. O avanço do outro lado. É pressão conjunto do BR pelo meio. Pra cercar e saber. Se vão conseguir roubar uma arma aqui. Maravilha, Sunny. Vai cair um AK, mas acho que estão voando. Ele vai tentar correr até a parede pra chegar até ela. Pegou. Tá completamente sozinho. Vai surpreender. Pega o primeiro. Tomou bang do próprio companheiro. Que azedou um pouquinho ali pro Insane. Mas ainda assim, escapa com a vantagem. Trefezinhos do Exit. Na distância da abertura. Sabe de jogadores entrando. O drop já se posiciona também. Vai aparecer bem. Não é o primeiro drop. Duas vezes na trocação de Galil. O Exit finaliza o ressalte. E agora, hein? Chegando de fim, cara. E é maravilhoso o BB-R. Porque a Aurora gastou dinheiro pra Dedéu nesse round. É só fechar. E o BRNZ com aquela 5-7 sem colete, sem nada. Que aí os caras estão jogando o BB-R do Beach. Jogando o NAC. Acho que é o BB-R. Acho que era o BB-R, né? É sem a bomba, sem a bomba. A NAC vai pra cima. Tem uns caras gritando. Acho que era Mandic. É Mandic, eu acho. Mandic. Não era o MBR, não. Olha o Exit agora marcando a movimentação. Já puliu o primeiro. Tira a visão dele. Cai o drop também. Boa ação coletiva da Aurora pra castigar os brasileiros. Mas eles estão sem a bomba. Sem a bomba. Olha o safe. Já viu o bracinho. Que isso, NAC? Nossa. Nada vai diferenciar esse mapa. Pra fechar aqui essa partida logo. Pra já começar a encaminhar a nuke. Não deixar os caras gostarem do jogo. É isso, Insane. Você pega o kill. Porque o Observe, meu amigo. Não dá pra depender dele. Ó. Fala dele. Mais um trope trancado. O MBR procurando trocas em todos os lados do mapa, né? Nossa. Mas agora vai saindo dela. Insane está de lado. É eliminado. Dole de graça. O BRN já estava na rotação, né? Saindo. Sim. Acreditando que não seria pra cá. A. 5A no outro. 5B no outro. É isso. É isso. Olha. BRN Zan. Já puniu o primeiro jogador. Quer mais? Quer mais? Demais. Beleza. Delícia, rapaz. O Drops só foi pegar a arminha ali. Já vazou. E agora... O que o A deveria fazer? É que a gente não tem como. Nossa. Se existe pegou um duelo aqui. Maravilha. Espotou, hein? Não. Já viu? Não, não viu. Eu acho que não. O Insane vai pegar a arma, hein? Vai. A ganância. A ganância. Opa, o bracinho. O leque já se entrega. O Insane pegou a caia, meu amigo. Mais que encaminhado aqui, não tem como ficar. Não. Nossa, Nori. 29 de HP. Um V3 pra ele. Olha aí. Terceiro aqui. Vai morrer! Vambora, Brasil! Boa! Que mapa, hein? Que mapa, mano. Que mapa. Que início. E rolando, hein? Bora, hein? Quanto tempo aí? 48, 47, 46. É isso. Isso aí. Vambora, meus amigos. Mapa 2. Começando aqui. MBR contra Aurora. E o MBR já abre aqui com abate do drop. Já começa daquele jeitinho, hein? Do mesmo jeito que foi a Nubis. Quem se movimentando por aqui agora. Chegaram os jogadores brasileiros que vão atropelando. O Nori tenta surpreender, mas acaba surpreendido. Eliminado. Olha o plant da C4 agora. Já caiu mais um. Os CTs vão caindo. E o round vai ficando inteiramente verde e amarelo. É o Ken sozinho no mundo. E ele vai pro chão. 1 a 0 Brasil na tela, Pisse. Belo Piston. Aí perde esse fator que eu falei aí dos respawns. Que era incrível, né? Importantíssimo na Dash 2. Na Dash 2 era realmente importante. Rush B, Rush fundos. Dependendo do respawn. E olha. Tomamos aqui, ó. A pior, né? Dos anti-táticos aqui. Dos anti-rush. É. Bom, o MBR ele fez. Vamos ir cá. Ainda tem dois caras vivos. Quem sabe a gente trai esse round aqui. Tá difícil. Hum, agora com a smoke batendo no Insane ali. Dá pra ouvir, né? É. Com a smoke batendo em alguém. A C4 tá dropada. O safe vai tentar jogar. Vai morrer. É. Eu acho que o safe não deveria ter jogado nesse timing aqui, velho. Ele deveria ter esperado o Insane jogar um pouco mais. Eu vou explicar um fator que rolou aqui. Deixa acabar o round. Uhum. Bom, beleza. O MBR tentou aqui, galera, fazer o que eles tentaram... O que eles fizeram no mapa anterior. Iniciaram... Bastante recurso pra doer na fora e esse duelo... Ai, ai, ai. Ai, ai. Pior que ele tomou o tiro. Nossa, perdemos o Insane ainda. Foi. Ele errou, você viu que ele botou... Ele errou na mudança de tela também, né? Ele encontrou o drop depois. Perdido esses packs demais, velho. Não, pior que Nuke é o mapa mais difícil mesmo, tá ligado? É. Nossa, maratou. Passou. Clicou. Ai, vai morrer. Caramba, errou a H. Ih, não abriu. Vocês mataram um ainda? Meu Deus. O que aconteceu? Nossa. Meu Deus, olha o round que nós trouxemos. Você que inventou a expressão abate pra narração de CSGO? Sua família é pecuarista? Cara, abate não é uma palavra errada pra aqui, não. É pra bater o jogador, não. Eu também acho que não inventei isso aí não, mas eu usei bastante sim. Opa. Vambora, Brasil. Bom, até cooperou insano de alguma forma aí. A gente vai descobrir no replay, fica tranquilo. Caramba. Nossa, ele olhou ainda, mas não olhou pra trás. É. Só pra falar do abateu aqui rapidinho também, pra comentar. Como a gente fez a transmissão da televisão, né? Era meio que complicado falar matou e tal. Então a bater ele é melhor do que matar. Elimina, né? Eliminar. Eliminar. Finalizou, tá ligado? Finalizou. Por mais que a gente falava de vez em quando e tal, mas é bom que a gente não fique falando o tempo todo. Matou, matou. Sim. Com a X2, eu não vi uma aqui. O chat tá bravo, velho. Ó, eu consegui eliminar um aí, ó. E ó, batida miolo de... Ó, o cameraman perdeu as... Não acredito, cara. Cara, ninguém tinha feito spec de CS ou coisa assim, né? Se eu pular naquela piscina, você vai ver o impacto que vai fazer. Opa. Olha. Que isso? Que beleza. Que isso? Que isso? Que delícia, meu amigo. Muito bom. Tô na mão de costas agora. Não. Ainda perdeu um kill, mas não muito bem. Tá bom demais. Ele tá tirando de fita aí. Conseguiu perder a última vez. Conseguiu. Só fui elogiar. A noob de The Sider. Impressante. Vai chegar agora aqui... Deco. Não, já comecei a narrar sozinho sem querer. Vamos narrar, né? Vamos narrar aqui. Aumentação do Deco tenta segurar os jogadores na passagem. Vai cair em cima deles. Mas não. Encontra os disparos. Encontra a passagem. Já pesca mais um, moleque. Foi tentar auxiliar o Deco, né? Chegou atrasado. Restam dois jogadores da equipe da Aurora. MBR, né? Com os quatro. Pode se reunir. Tem que voltar pra sair, né? Com a passagem do Insane que ele fez lá por fora do catch. Tem que voltar pra entrar. E o Nori já tomou um tiraço varado do safe. Nossa, coitado. Finalizado, né? Sem saber pra onde correr. O ressalte... A nuke é um dos mapas mais difíceis de saber exatamente onde que você morre. Pra gente falar. Meu amigo, mas aí tentou avançar na smoke o ressalte. Meu Deus do céu. Pra quê? E aí tem um Lack por aqui também pra surpreender. Tem mais um terceiro, mas ninguém trabalhou junto, velho. É um de cada vez. Vai surpreender aqui, buscar seu abate. Agora pode sair do duto ali do outro lado. Exato, Nori. Finalmente... Nossa, mas aí ele quis resolver logo, mano. A liberdade de plantar essa C4 e até se reposicionar. Talvez? Não. Já chegou ali agora o Kenzie. C4 indo ao chão. Tá esperto na abertura. O cara tava no meio do nada com bomba na mão. Quase. Um tiro no pé de cada um. Puxou a Teknine. Veio pra cima dele. Já levou o primeiro. E agora? É 1v1. Estrefe de um lado, estrefe do outro. Pulo por aqui. Olha a posição do Deco, velho. Encontrou o cantinho pra ele. E o BBR encontra mais um ponto no placar. E mano, vamos apostar contra, velho. Pelo próximo jogo, velho. Olha. Caratão pras balas aqui, velho. Quem sabe... Deixei fazer 9 e virei, será? Nossa! Ficou. Beleza do Deco, velho. Foi difícil. Olhando pra todos os lados ao mesmo tempo. Exit já pesca o Lack agora. Vamos ver! Meu Deus! O Ressal te mata o Insane. Escapa do tiro do safe. E cai o drop. Cai o Exit! Ai, ai, ai. Meu Deus do céu! Beleza perde muito HP. Foge num varado. Meu Deus! De novo não! Tá errando mais que o Observer agora o safe. O Observer, ele é... Ele foi humilde com o safe ainda aqui. Ele não botou na tela dele nesse último tiro que ele errou aí. Tira tarde ali. Pra surpreender. Mas o Insane que abre o caminho. Pega o Noir primeiro. Safe! Garante a punição. Exit já leva o Lack. E o Piss tinha falado. Esse Observer gosta do safe que eu estou assistindo. Adora. Mais 10 segundos ali do safe no duto. Não tinha ninguém pra trocar tiro. Contra o Exit. Vai pra cima deles! Ainda mata o Exit. Um jogador da Aurora tentando passar a Secret rápido. Vamos lá. Boa! Eu acho que o próximo round aqui, eu acho que a MBR deveria abrir bem forte pro bombe da A. E rampa. De repente abrir com o safe na rampa. Que no timing a Molotov perfeito também. Faz ele perder o HP. Faz ele perder a oportunidade do primeiro abate. Passa ali os jogadores e ele tem apuros. Alguém tem que ajudar o safe. Ele vai abrir a porta ali agora. Mas o seu jogo está muito próximo a ele aqui. Vai ser A ainda. Já subiu o duto. Já subiu pra A os jogadores. Tem gente por ali por dentro. É o Exit. Pra gente dar cobertura. Exit. Já levou o primeiro Exit! Sensacional! Triple abate dele! Restam o Deco. Restam o Ressalte. O Ressalte chegou. Cat. Leva dois indo pelo Cat. E agora o Insani tentando salvar a equi brasileira. Mas apesar do milagre do Exit. Meu Deus. O round perde a mais cara que a brasileira. Bora chegar na volta. Olha errado, que maravilha. Pune o primeiro adversário. Drop! Já leva o Kenzin na rampa. E vai embora. Vai ter pressão em cima dele. Ele quer mais, hein? Ele quer muito mais. Já vinha chegar. Leva dois! Alinharam os planetas! Tá chegando pra pegar um aumento novo ali. O Insani tá de MP9. Encontrou um aumento sobrando. A WP recuperada. Então são três alas vivas mesmo pra equi brasileira. Vambora! Vambora. Onze e nove. Caiu o sabor, mano. Essa grana caiu na frente da casa, eu acho. A grana da cara não pegou, hein? A minha chegada dos jogadores. Ai, ai, ai. Desceu, Drop. Tem que correr. Tem pressão em cima dele. Ele não leva ninguém. Quis ficar de novo. Dessa vez deu errado. Mas a chegada deu ser rápida. Já deu o rajadão. Derrubou o leque. Agora volta a região de segurança. Já chega forte. Plante acontecendo. Existe. Traz mais um abate pra equipe BBR. Olha a posição da Aurora. Alguém tem que fazer um enter aí. Pelo amor. A chegada. Alguém tem que ir pra pulando aí. Se escondeu. Cai o Insane. E ai tem que guardar. Ponto da Aurora. O décimo desse cara. Como que o BBR vai se posicionar? Tem só o Insane de P250 marcando dentro do segredo. A BBR não quer vacilar. Não quer dar chance pra ter alguém no miolo marcando que eu tô pra moto. Ponto do fora. A gente tá esperando. Já levou o seu. Revenção em cima dele. Se movimenta bem. Leva o segundo. Antes de ser punido. Vira agora um 4 contra 2. Um deles machucado. Vai aparecer. BBR em cima. Se livra do leque. Ainda tem 2 no bomb. 20 vidros. É só o Kenzi. 20 HP. Vai fazer seu smoke. Vai fazer o click. Vai forçar a movimentação. Pelo amor de Deus. Não! O MIBR. O MIBR. O MIBR. O MIBR. Será, meus amigos. Teremos aqui o MIBR sobrevivendo. Insane já levou o primeiro. Boa safe. Pode buscar mais aqui. Vai levando a casa cai. Acabou. Restam só 2 jogadores. É pra acabar, hein. É pra confirmar. Mas ainda existe um mundo do estrago rolar. Aqui o Kenzi baixinho pra cima. GG. E alinhamos. Vambora! Maravilha. Vamo. Muito melhor, amigão. Muito bom, mano. Sério. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. E aí, on e aí. Tchau, tchau, tchau.